Troca gang, bitch Ae, filho da puta, quero a minha grana, pau no cu Joga vadia pra minha facção, joga o xerecão Vai vadia, sobe na minha pica e suja o batom Pau no cu, acha que é bandido, fala que é com Vem vadia, vai sarrar no pico do meu G3A1 Vai pra pista, vai trocar com os cria, vai voltar sem vida Vem vadia, desce pra minha gang, fode com a quadrilha Esse nego só planta mentira, não vive a madilha Ops, toma na minha camisa, quer sair pra fora Só pistola que veio da Síria, armamento e bida Vem vadia, quer fuder comigo, eu boto sem massagem Se lhe compa, pude amor, eu vou comprar sua passagem Passei porra no balão, debochando dos covardes Vai pra pista, vai trocar com os cria, vai voltar sem vida Vem vadia, desce pra minha gang, fode com a quadrilha Esse nego só planta mentira, não vive a madilha Ops, toma na minha camisa, quer sair pra fora Ops, toma, só puta nervosa, quer fuder com o braga Troca e aplica pra cima dos camas, usa e vendo drogas Ela viu o volume bem grande, nem tô de pistola Usou drogas, vendo drogas, vai de outra, ficou drogas Ops, toma na minha camisa, quer sair pra fora Só pistola que veio da Síria, armamento e bida Vem vadia, quer fuder comigo, eu boto sem massagem Se lhe compa, pude amor, eu vou comprar sua passagem Vai escrever na cara que ele pede da puta Troca a gang, bitch